Bom, agora a gente vai para a aula 12. Na aula 12 a gente vai falar de mecanismos de fragmentação, mas voltado para aletos de alquila, álcoois e éteres. Então, inicialmente, vamos falar dos aletos de alquila, que é exemplo de um brometo de alquila, onde aqui a gente tem um espectro de fragmentação. O que a gente pode notar? Primeiro, a presença do perfil isotopólogo do bromo, indo do íon molecular 136 para o fragmento 107, até o 93, até o 79, e depois ele desaparece. Uma coisa importante. Bom, então, por exemplo, qual é uma perda que você tem direto à eliminação do 79? Você poderia ter uma clivagem heterolítica, primeiro. Então, essa clivagem heterolítica se paga de elétrons para o bromo, eliminando o bromo radical, formando o íon de MZ57. Então, 136 a 57, a gente teria a perda do bromo. Uma segunda clivagem que a gente poderia ter, uma clivagem alfa, então, uma clivagem alta formando uma dupla ligação, formando o íon de MZ93. Aqui você teria, então, a eliminação de um CH3 e um CH2. E por três, a formação de um anel, como eu comentei, esses compostos podem formar anéis estáveis de três, cinco, seis membros. E aí, na posição, então, nesse carbono aqui, no carbono beta, você teria uma clivagem homolítica, eliminação do CH3 e CH2 radical, formando o íon de MZ107. A gente explicando, então, a formação do 107, a formação do 93 e do 57. Então, isso de um para um aleto de alquila. O álcool. Os álcools, a gente até abordou, todos os mecanismos de fragmentação que foram abordados, vocês conseguem entender. Basicamente, então, a gente vai ver algumas possibilidades de fragmentação de álcool. Então, ele mostra aqui um imolecular fraco ou inexistente, a perda de água. Então, vamos começar primeiro explicando essa eliminação de água. Eminação de água, você tem, primeiro, a formação do cátion radical sobre o oxigênio. Depois, você tem um, parece um McLaughlin, o início de um McLaughlin, um rearranjo de hidrogênio. Um rearranjo de hidrogênio, como a gente já estudou anteriormente, formando, então, o íon H2O+. E aí, depois, você tem uma clivagem heterolítica explicando a eliminação de água e a formação do íon de MZ140, que depois você pode ter uma eliminação de 28, formando o íon de MZ112. Então, essa é uma possibilidade. Mas qual? Pode ter também clivagens alfa, clivagens alfas que a gente estudou, a partir do íon de MZ158. Aqui você tem uma clivagem alta eliminando CH3 e CH2, formando o íon de MZ129, e uma outra clivagem alfa, formando o íon de MZ59. Desculpa, 129, o primeiro, e o outro 59. E também, se poderia ter clivagens indutivas, poderia, aqui é um exemplo de uma clivagem indutiva, eliminando OH e formando o íon de MZ141. Bom, então, aqui é um exemplo de álcool. E um outro caso que ele dá, basicamente, é a... Bom, uma outra possibilidade que dá no álcool, que é a partir do MZ112 formado, você ter outras clivagens indutivas, né? Você ter outros rearranjos, né? Um rearranjo de hidrogênio, né? Depois uma clivagem alfa, né? E algumas outras eliminações, que aqui a gente não vai entrar muito ao detalhe. Bom, e aí agora vamos falar dos héteres, héteres alifáticos. Héteres alifáticos podem formar o íon molecular fraco, algumas perdas características de héteres alifáticos, alguns fragmentos, MZ31, MZ43, MZ59, MZ73, que eu vou começar, então, a mostrar alguns mecanismos. O primeiro dele, um rearranjo, né? Para esse rearranjo de McLaughlin, né? Então, deslocamento de hidrogênio, depois uma clivagem indutiva, né? Discriminação, então, do radical, né? No caso aqui do álcool, perda neutra de álcool, e formando o íon de MZ84, que a gente vê aqui com a perda de 46. Depois você vai ter uma perda de 28, formando o íon de MZ56, tá? Então, hétero alifático. Uma segunda perda agora, você poderia ter uma clivagem heterolítica, né? Uma clivagem indutiva, né? Ao hétero, e aí formando o íon de MZ85, já de cara, que está presente aqui, ou o íon de MZ29, que também está localizado aqui. Então, clivagem indutiva, ela poderia acontecer. Outro caso de hétero, são clivagens alfa, né? Então, você teria clivagem alfa, o grupo hétero, né? Eliminando o MZ59, né? Ou outra clivagem alta, formando o MZ815. Depois, por rearranjos, que a gente viu, um 3 de hidrogênio, você vai ter a formação do MZ31, que é o marcador da presença, né? Desse composto aqui, CH2OH+, indicando a presença de um hétero, ou um álcool, no caso, uma espécie de fragmentação. Bom, outro tipo, para finalizar, se teria uma clivagem aqui, sigma, né? Vizinha, né? Uma clivagem sigma. E aí você tem a eliminação de um hétero, como um cátion, né? De cara. Seria uma possibilidade. Formando o íon de MZ45, que é aqui identificado, ou formando o íon de MZ101. Então, você tem uma clivagem, né? Sigma, não. Uma clivagem homolítica, né? Vindo um elétron para cá, e um elétron para o radical. E aí, formando, deixando esse cátion radical éter para ser um cátion. Saindo de camada aberta para uma camada fechada. Então, é um exemplo de acontecimento também. E, para finalizar, a gente poderia também ter uma clavagem, né? Uma clavagem, migração de hidrogênio, depois a quebra, a liberação de um alceno, né? E aí, você formando o íon de MZ47. É uma possibilidade também, tá? Que também é identificado no espectro. E, depois, você tem ainda a perda neutra de água, né? Então, uma outra possibilidade também. Então, mostrando algumas situações aqui, né? Aqui, ele mostrando, então, primeiro o hidrogênio, né? Depois, um outro hidrogênio, vindo novamente. E, depois, você tendo a perda de um alceno radicalar. Um pouco modificado esse daqui do ente, né? Alceno radicalar. Depois, eliminação de água, né? Possibilidade. Você poderia prover um macláctrico comum. E, também, essa com a eliminação de água no composto aqui, no íon, no fragmento formado. Então, uma possibilidade interessante. Dois rearranjos de hidrogênio acontecendo. Primeiro, o rearranjo. Depois, o segundo rearranjo, pra você ter, então, a quebra, né? Da ligação. E a formação, então, desse composto aí, que é um fragmento de carga positiva. Então, a gente termina essa parte, né? E vamos para a próxima aula. E vamos para a próxima aula.